Bom gente, há algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo desse jogo conhecido como Anime Clickers, onde eu chamei o Newton e o Nicolas pra jogarem comigo. Só que teve uma pequena diferença, eu continuei jogando e eles não. Então desde o momento que a gente parou, eles ficaram lá pra trás, só que eu continuei jogando. E galera, como é que vocês estão? Eu tô, eu tô, tá ligado? Eu tô como a gente tava antes. Vocês gostaram do meu personagem? Dos meus bonequinhos? Mas cadê você? Cara, sinto muito dizer, mas eu sou mais os meus cachorros. É, eu também sou mais os meus. Deixa eu fazer uma pergunta, qual mundo tá aberto aqui pra vocês? Só pra mim saber. Todos, né mano? Pelo amor de Deus. Então entra no último portal ali pra mim ver. E se eu não quiser? É, eu não tô muito afim, eu tô afim de entrar nesse agora. Eu te dou mil reais se você entrar agora. Você tá me zoando? Não, você tá falando sério? Não, eu te dou mil reais, pode entrar aí. Peraí, deixa eu pegar o codiguinho aqui, calma aí. Vai, entra, vai. Aff, aí eu entrei, ó. Tô dentro dele. É o Nicolas, vem ver, eu tô dentro do portal. Não tô, vem, cadê? O Nicolas, acho que o último... Não, mas agora falando sério, qual foi o último mundo? Qual o último mundo tá liberado pra você? Eu acho que foi esse aqui, ó. O último do lado de baixo. É o Chimelo. É que eu tô indo pulando, João. Então, cadê vocês? Volta aqui, volta aqui no primeiro mundo. Cadê vocês? Aqui, volta aqui. Tô aqui. Tô no meio. Olha, já que vocês saíram e eu fiquei jogando, eu vou dar algum presente pra vocês. Só que o negócio é o seguinte. Hum. Não é muita coisa boa assim não, tá? Ah, tá bom. Quantos personagens vocês conseguem carregar mesmo? Eu acho que quatro. Sem, eu já tô com cinco aqui. Não, acho que quatro é cinco. Tô, Nicolas. Que isso? Tô, pra você. Ô, João, tu pode me responder uma dúvida? Posso, vou te mandar pra você também, Newton. Pega aí. Ô, roupa. Ó, eu tenho sei lá quantos trilhões. O Nicolas tem bilhões. E você? Eu tenho... Ué, não foi não, João. Eu tenho nonilhões. Meu Deus, que número é esse, véi? Não sei. Eu não sabia nem que existia. Ô, João, não foi não. Eita, pre... Eita! Como assim, não foi? Por que o meu não foi? Eu tô trazendo... Os pets não tá no inventário. Ué, então peraí, peraí. Eu vou tentar aqui lançar pro Newton, e daí eu vejo, ó. Tô, Newton. Oba, eu recebo de muito bom grado. Cliquei em pronto, vê se vai. Aí. Aí, ó, com o Newton foi, hein. Ah, peraí, peraí. Por que o meu não foi? Calma, desequilibrado. Ah, fiquei triste. Esse jogo não gosta de mim. Calma, desequilibrado. Calma, desequilibrado. Só porque eu voltei a jogar. Se fosse tu, Nicolás, eu não jogava mais. Ó, Nicolás, vamos tentar trocar de novo. Aceita aí. É, aceitei. Peraí. Ó, vou te dar um desse. Sim. Um desse e um desse. Tá bom, já pra você? Pra mim tá maravilhoso. Pô, jô. Mas tá maravilhoso. Aí. Que isso, galera? Vocês estão um pano rápido, hein. Eu tô ganhando QI, João. Tô ganhando QI. Compre os mundos aqui, vamos ver. Vocês já conseguem ir pro último mundo? Eu acho que o Newton consegue. Calma aí, eu vou... Vai comprando mundo por mundo e daí vocês... Virei aqui. Comprei. Ai, não era pra mim ter ido. E eu não consigo ainda. Olha, que é o do algodão doce. Olha, vocês estão ligados que, tipo assim, no mundo que vocês entram, vocês conseguem pegar mais cliques indo pra eles, né? Tipo, porque lá a porcentagem aumenta um monte. Mas só por estar aqui dentro eu já ganho mais? Por exemplo, no mundo que você tá, multiplica... Ah, esse mundo aqui não multiplica em nada. Ah, eu vim parar no da flor aqui, João. Deixa eu ver. Eu acho que o próximo ao seu multiplica, Nicolas. É, aqui é duas vezes. Peraí, já tô entrando. Eu tô no Stonks. Eu tô com a roda de 2x de clique. Ó, e você ainda tá a vezes 30, porque esse mundo aqui dá vezes 30. E eu ainda tô com aquele 2x, então eu tô multibilionário. Esses pets que eu dei pra vocês são pets do último mundo. Ai, quando vende é o comum. Não, 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 eles são os que eu dei pra vocês. É, eu lancei dois pra vocês que são o segundo mais raro e dois do terceiro mais raro. Eita priula. Nicolas, nós é muito privilegiado, mano. Não dá. Tá, vocês... Eu quero ver vocês no último mundo. Ah, mas eu não consigo, vai demorar um bocado ainda. Mas qual que vocês estão? Eu acho que eu consigo comprar esse penúltimo aqui, eu acho. Deixa eu ver. Não, falta quando? Falta três pra mim ainda. Nossa, eu tenho que pegar 200 mil SXS Gamer Plus RGB. Nossa, tudo isso? É, eu já tô com 80. Eu só tenho que chegar em 200, eu acho. Ele acha. E essa menina aqui dessa tecnológica? Ah, isso daqui é pra transformar os mais raros. Tipo, tu transforma eles num berego-tego louco. Bom, mas gente, o negócio é o seguinte. Eu chamei aqui pra vocês, vem aqui no primeiro mundo. Tô indo. Ah, calma aí. Cadê o portal? Achei. Pera, uma pergunta. Se eu for no último mundo e pular, quantos minutos, horas eu vou demorar pra descer tudo? Não sei. Eu vou testar depois. Ó, cadê vocês? Cadê vocês? É porque é o seguinte. Não sei se vocês estão vendo, mas aqui no final tem tipo um portal redondo, né? Esse portalzão. Sim. E... De esmeralda, de gemas ali, aquela geminha azul, eu tenho quatro quadrilhões. Eu tenho bilhões. E é o preço que é pra abrir esse portal. E eu vou comprar ele agora. E eu tô entrando. Eu não sei o que vai acontecer, galera, mas eu tô partindo. Adeus. Se aparecer um João Victor na minha tela, eu vou ficar chateado. Eita, eu cheguei no novo mundo, galera. João tem outro patamar, o Nicolas. Só me explica uma coisa. É como, vamos supor, tem todos esses portais aqui, pequenininho. Aí você foi pra esse portal grandão, que ele vai e te leva pra um monte de local de portal pequenininho pra você pegar um portal grandão também. É, que, pra você ter noção, tem mais quatro portais aqui. O primeiro, já que eu vi, é oito decilhões. E eu tenho setenta e dois nonalhões. Só? Só isso, né? Ah, só isso. Deixa eu ver aqui quanto é que custa as coisas. Vou comprar um pedido de monta no Stonks. Nossa. Tá, eu tenho que ver se eu consigo comprar Rebirths aqui. Deixa eu ver quanto é que custa. Meu Deus. Nossa, eu não consigo comprar Rebirths. Tá, tem um banco que eu posso depositar pets. Ah, e pegar depois. Tá, eles ficam aqui depositados. Eu tenho uma máquina que eu tava upando meus personagens. Eu posso colocar mais? Não. Nossa, eu posso colocar mais aqui, que eu posso deixar eles mais bravos ainda. E eu tenho a opção de girar, que são quarenta nonalhões. Então, só pra vocês terem ideia, o tanto de dinheiro que eu vim pra cá é inútil. Tipo, é, tipo, cem reais, você vai ter que achar noventa. É, tipo... O quê? Não, não é bem isso, não. Mas, cara, eu girei um... Nossa, um robô Bunny. Um coelho robô? Imagina, Newton, provavelmente só um clique desse aí do João já deve passar todos os mundos daqui. Olha, eu ganho quinze octalhões por clique. Eu ganho o que aí? Seis cento setenta e setenta do que aí. Caraca, como é inteligente. Eu quero ver... Nossa senhora. Mano, pior que os bichos com o mundo aqui é fraco. Os teus são fracos aí? Não, o do mundo. Ah, sim. Por que embaixo do meu nome tá escrito amaldiçoado? E aqui, nesse mundo, eu ganho cinco vezes mais por clique. Caraca. É. É, mas aí eu tô no lucro a mais que tu, porque eu ganho cinquenta vezes mais. Tu ganha só cinco. É, então compensa o João voltar. Cinco mil, Nicolas. Ah, cinco mil. Nicolas, o quê? Ué, e você tá falando que compensa eu voltar? Eu tenho cinco mil vezes a mais. Ah, que você só falou cinco. Não, eu falei cinco mil, mas eu acho que talvez não deve ter saído. Ah, entendi. Eu falei pelo do Newton aí. Culpa do Newton, então. Quanto que é o último? Que eu nem vi, mano. Eu só tô clicando aqui, quebrando meu mouse. Deixa eu ver. Ah, não. É 10 SP. São Paulo, eu preciso de 10 São Paulo. Eu não consigo voltar pra ir, mas eu não acho que é uma coisa muito boa, não. Por que não? Vai bundando a nós assim na cara dura. Tá vendo isso? Não, não. É isso. Ó, tá vendo, galera? Eles entraram aqui, eu dei pets pra eles. É brincadeira. Não, eu sei que não é brincadeira. Vocês são malvados. Aí, Nicolas, tá vendo? Você fala os negócios aí, o João leva a sério. Eu já falei, você deixa de ser desumilde, cara. Você tem que seguir nele. Eu só quero acompanhar ele. É igual aquele vídeo lá, é... Quer que eu dou uma passadinha na sua casa? Aqueles. KKJ. Mas eu só queria acompanhar o João. Ai, mas a gente tá aqui, tô conversando com você. Eu queria acompanhar o seu personagem do lado do meu. Mas o que que isso vai mudar na sua vida? Nossa, tá vendo, né, Nicolas? Tá certo, então. Pode ir, pode ficar nesse seu mundo aí. Eu só tô perguntando o que vai... O que que eu falei demais? Eu só perguntei o que vai mudar na sua vida. Se você falar, olha, eu vou ficar mais alegre, a minha vida vai ser outra. Tipo assim, algumas coisas assim, né? Eu vou ficar rico. Não, mas é que, tipo assim, eu aí não vai mudar em nada. Eu sei que você vai ganhar do Nicolas, só que ele tem vergonha de falar. Ele falou que você vai admirar a beleza dele. Pera, eu vou admirar a beleza do Nicolas. Foi isso que ele disse pra mim aqui no Discord. Aí o João vai lá e fala, só se for a beleza do outro mundo. É, só se ele deu a ver se for mais bonito, né? Aí eu acho que talvez faz sentido. Nossa, o Nico falou que você não é bonito. Eu vou desaparecer daqui. Não, não sei. Eu só tô tentando descobrir. Cara, uma coisa que eu acho muito legal é que, tipo assim, o Top 1, ele tem um personagem único, véi. Top 1? Tem um personagem... Cara, eu acho que eu vou deixar meu peixe rodando. Um pet que só ele tem. E daí o Top 10 são 10 e o Top 25 são 25. Então se você chegar no Top 1, o carinha não vai ser o único que vai ter o personagem. Isso, o Top 1, ele é o único, mas ele tem 2.28 QI. Ah, Total Pet Power. Nossa. Caramba. Pera, o bagulhinho dele é QI, só o pet. Não, é o poder total dos pets. Eita preula. É tanto ponto que eu não sei nem o que é que é. Não, eu sei de onde ele conseguiu isso aí. Foi de um negocinho que quando você usa faz catinho, catinho. Ó, eu ganhei um blitz. Um blitz? Ganhei um trees. Eita, pega. Nossa, e pior que os pets aqui... Eita, bixigueira, mano. Os pets aqui é forte, né? Mas eles é caro? Uai, eu falei 40 nonalhões. Mas, assim, tipo assim, eu entendo até milhão, bilhão. Depois disso daí, pra mim, é valor alto no se diferenciar o quão alto é. Uai, ó, é... Você começa com mil, aí você vai pra milhões, que é um, bilhões, que é dois, trilhões, que é três, quadrilhões, que é quatro, quinquilhões, que é cinco, sexalhões, que é seis, septalhões, que é sete, octalhões, que é oito, nonalhões, que é nove, e decilhões, que é dez. E quanto que custa o bicho? 40 nonalhões. Tá de boa, não, mas, cara, ainda não, tá safe. Tá tranquilo, por enquanto, só vou ficar pobre. Se você tá falando que é de boa pra mim, não é? Eu tô upando os bichinhos aqui pra... Só pra dar noção, tu conseguiu girar quantas vezes aí? Uma, duas? Eu acho que eu girei três ou quatro vezes. Mano, eu comprei São Paulo. Com todo o dinheiro que você tinha. Aham. Eu comprei São Paulo, eu tenho dois pontos, sessenta e dois São Paulo. É setalhões. São Paulo, esse foi. Ai. Ah, ninguém pode falar que eu tô errado. Não, se você tá falando, tá bom. É do mesmo jeito que, às vezes, eu mando pra uma pessoa P, D, C, a pessoa acha que eu tô falando pode crer, mas pra mim é pode ser. Mas os dois não dá a mesma coisa? Não sei, dá. Pode crer, pode ser. Praticamente sim. Hoje você tá confirmando. E quando você manda P, D, C, não é de pode ser, não. É de pode crer mesmo. Não é não, pra mim é pode ser. Não, então você tá usando a abreviação errada. Ele criou a própria. Primeiramente que pode ser é com S, com C, E, R. Não é C, E. Não, é que na minha cabeça é assim, ó. Não. P, D, pode, pode ser, que tem um C, entendeu? C na minha cabeça é assim. Não, não é assim que funciona. Ah, não. Tá agredindo português aí, meu filho. Não, 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 não. Eu tô... Ah, não, eu não tô nada. Porque é pode ser. É um pode e tem um C ali. Tá bom, Newton. E o que que seria um PDP, então? Pode pá. E o que que seria um PDC? É, pode crer. Não, pode deixar. Aí viu como tu tá errado? Pode o quê? Chá. Pode deixar. Pode deixar que eu falo. Não, aí eu não vou discutir mais assim, porque o QI, assim, desses seres aqui tá muito inferior. Essa palavra é tão distinta que nem no Nordeste tem. Pode deixar. Cara, eu só queria ganhar Rebirth infinito, velho. Eu também queria. Eu queria... Dar um clique e um clique valer por 100 cliques. Aí eu dava 10 cliques e valeria por 100 cliques. Ué, você até consegue fazer isso. É só você gastar dinheiro aí com Robux. Sério? É. João, compra pra mim? Hã? Não tem filho barbado, não. É. Mas eu não sou barbado. Pode morar tanto. De qualquer jeito, meus filhos é cachorro. Ah, então não é filho barbado nem careca. É filho peludo. Meus filhos é cachorro. Nada mais. Peludo. Vai falar que ele... Com a sua maquininha no pelinho dele. Eles são uma gracinha. É isso que eles são. Cara, tô de mãos atadas, velho. Como você tá de mãos atadas sendo que você tá clicando? É, eu não tô clicando. Eu tô usando a maldade. Ahá. Perdão, né, tia? Eu também tô usando a bondade. Cara, eu só estou na dúvida, né? Porque, meu... Tá difícil a situação, velho. João, quer comprar meus cliques por R$2,50? Não. Mano, você quer saber? Eu vou brincar de The Dropper. Porque se eu pular da última ilha, é cheio de bagulho pra desviar. Eu vou fazer isso. É isso. Fica aí, meu tio. Cara, agora eu fiquei na dúvida. Entre. É... Se eu... Se eu tento girar personagens, se eu fico farmando... Porque o dinheiro que eu tenho é pouco. Será que esse é o limite? Eu acho que esse é o limite, mano. Não tem um outro mundo. Aí eu chego lá na última ilha, tem tipo uma outra... Ah, não. É só isso mesmo. Aqui só tem três mundos. Porque o outro tá escrito Comensou, que é tipo a caminho. Comensou. Então você quer me dizer que o cara que tá em primeiro lugar, tá em primeiro lugar por enquanto. Mas quando sair um novo mundo, se pá, ele já desbloqueia. É, se alguém, tipo assim, superar ele, né? João, você supera ele. Lanceu o desafio. Não, aí também não, né? Porque, tipo assim, eu não... Eu provavelmente não devo ter gastado o... Na verdade, eu não gastei nada de Robux aqui, né? Isso aqui é a verdade. Ou é os Free2Play, João? Mostre pra todos que Free2Play também consegue. Não, não dá. Não dá, não dá. Eu acho que, na verdade, eu comprei um negócio de 99 Robux. E olha lá, gente. O João é encaixado. Ele desonrou o Robux agora, que deve estar uns 10 reais um Robux. Nossa senhora, tá no... 10 reais um Robux, tá certinho. 10 reais um Robux, rapaziada do céu. Gastei 990 reais aqui, galera. Não, se tiver tudo isso mesmo, João, investir em Bitcoin é o caramba. É, se fosse assim, mano. 10 reais o Robux, mano. Eu tenho 2 mil aqui vendendo. 20 mil reais, galera. 20 mil reais. Eu pago 2 milhões. Ué? É que aí amanhã vai ter alta, eu vou ganhar o triplo. Quero dizer... 2 milhões, João. Eu acho que essa sua teoria não funciona. Bom, mas, gente, é isso. Eu mostrei pra eles, lancei os petzinhos pra eles. Agora, tipo assim, né? Se eles vão continuar jogando, eu já não sei. É uma pergunta muito difícil, né? Até porque eles são pessoas de fácil desistência. E... E assim, eu preciso upar bastante agora de novo. Mais do que eu já upei. Porque, mano, eu fiquei o dia inteiro pra poder fazer essas coisas que vocês estão vendo. E assim, né? Agora a gente ainda precisa correr mais atrás aí do tempo. Porque, cara, a gente tá chegando no último mundo. Eu quero ver, pelo menos terminar o joguinho. Ver o que a gente vai conseguir fazer. Mas, família, é isso. Eu espero que tenham gostado. Deixa o like, tamo junto. E tchau!